E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 Muitas das visões de João são muito obscuras, e ainda que possivelmente se possa justificar, que um homem que está seguro da sua própria salvação, passe seus dias esforçando-se para interpretar essas visões, de uma coisa estou seguro, essa não seria uma tarefa benéfica para pessoas não convertidas. Essas pessoas não têm tempo a perder com especulações, pois não têm sido confirmadas na verdade básica do evangelho. Essas pessoas não necessitam submergir nas dificuldades, pois sequer puseram as fundações da simplicidade da fé em Jesus Cristo. É muito melhor meditar na expiação, que especular sobre pequenos chifres. E é muito melhor conhecer o Senhor Jesus em seu poder salvador, que imaginar uma engenhosa teoria acerca do número da besta. Mas esta visão em particular é tão instrutiva, e está tão desprovida de dificuldades sérias, que posso convidar a todos os presentes a considerá-la, e com maior razão, porque lida com assuntos que concernem a nosso futuro eterno. Será possível, se Deus, o Espírito Santo, iluminar nossa fé, olhar e ver esse grande trono branco e o que está assentado sobre ele, e obtermos tal bênção dessa visão, que venhamos atravessar os arcos do céu com uma gratidão sempre eterna, e sejamos levados do mundo a ver o grande trono branco. E ao fazê-lo, não temeremos vê-lo naquele dia, quando o juiz tomar seu lugar e os vivos e os mortos se apresentarem diante dele. Primeiro tentarei explicar o que João viu, e depois, em segundo lugar, tentarei expor o efeito que creio que a visão produzirá se os olhos de nossa fé se fixarem nele agora. Então, quero pedir a atenção mais profunda de vocês, para considerar o que João viu. Foi uma cena do último dia, esse maravilhoso dia, cuja ocorrência não se pode prever, pois vem como um ladrão que se oculta em meio às sombras tenebrosas da noite. Quando o vidente de Pátimos, com olhar atento, mirou no alto os céus, viu um trono branco, da qual deduzo haver um trono do governo moral sobre os filhos do homem, e que, quem se assenta sobre ele, preside sobre todos os moradores da terra. Há um trono cujo domínio abarca desde Adão do paraíso, até o último homem, quem quer que ele seja. Não estamos sem governantes, legislador e sem juiz. Este mundo não tem sido entregue para que os homens façam o que quiserem, sem um legislador, sem um vingador, sem um que ortogue recompensa e imponha castigos. O pecador em sua cegueira olha, mas não vê o trono branco. Então clama, viverei como me der na cabeça, pois não há ninguém a quem eu deva prestar contas. Mas João, com um olho iluminado, viu claramente um trono e um governante pessoal sentado nele, que estava ali para exigir de seus súditos a prestações de contas. Quando nossa fé olha através do espelho da revelação, vê também o trono. Será muito bom que sentíssemos mais plenamente a influência desse trono onipresente. Crer que o Senhor reina é a verdade nesta noite e é a verdade em todo momento. Há um trono e sobre ele o rei eterno, imortal, invisível. O mundo é governado por leis estabelecidas e mantidas com rigor por um legislador todo sábio. Há um governo moral. Os homens devem prestar contas que serão exigidas deles no último dia, quando todos os homens serão recompensados ou castigados. Vi um grande trono branco, como se reveste de solenidade as ações dos homens. Se nos fosse permitido fazer exatamente o que quiséssemos, sim, sem prestar contas, ainda assim seria sensato ser virtuoso, pois tenham certeza de que em si mesmos é um grande transtorno ser mal. Porém, não nos é permitido isso. Há uma lei vigente cuja quebra redunta em castigo. Há um legislador que contempla desde o alto e percebe claramente cada ação do homem e que não tolera que uma só palavra ou ação fique sem registro em seu livro. Esse governante está armado de poder infinito e em breve virá para celebrar seu governo e visão perfeitos e cada um de nós será responsabilizado pelo que fez na terra. Teremos que nos apresentar ao seu tribunal e nos é informado para que cada um receba conforme as suas ações do corpo, quer boas, quer más. Em seguida, o texto mostra que há, na verdade, um governante do mundo que é uma pessoa real, um governo qualificado e eficaz que não é simples nome, um mito, um ofício fato e sim a pessoa que se assenta no trono, que julga com retidão e que manifestará esse juízo em breve. Agora, irmãos e irmãs, nós sabemos que este governo moral é o próprio Deus que tem um indiscutível direito de reinar e governar. Alguns tronos não têm direito de existir e se rebelar contra eles nada mais é do que o patriotismo, mas aquele que ama seu povo é quem se deleita na monarquia do céu. Sem dúvida há dinastias que são tiranias e governos como os despostas, mas nada pode questionar o direito de Deus se assentar sobre o trono ou dizer que outra pessoa devia segurar o cetro. Ele criou tudo e não julgará ele tudo? Como criador, ele tem o direito de ditar suas leis e como essas leis são a verdadeira suma de tudo que é bom e verdadeiro, então, por isso, ele tem o direito eterno de governar, direito que pertence a ele como criador. Ele é juiz de todos, que há de fazer o que é justo a partir de uma necessidade de sua natureza. Quem mais, então, deveria se assentar no trono e quem se atreveria a reivindicar o direito de fazê-lo? Ele pode confrontar e contestar todas as suas criaturas e dizer eu sou o Senhor e não há outro. Se ele revela o trovão do seu poder, suas criaturas devem reconhecer em completo silêncio que só ele é Deus. Ninguém jamais ousará dizer que esse trono não está estabelecido em justiça. Além disso, há alguns tronos em que seus reis, por justos que sejam, carecem de poder. Porém, não é o caso do rei dos reis. constantemente vemos pequenos príncipes cujas coroas não são inapropriadas para suas cabeças, mas que são incapazes de mantê-las sobre suas frontes. Porém, nosso Deus tem tanto um poder invencível como uma justiça infalível. Quem o enfrentaria numa batalha? Acaso a palha desafiaria o fogo e a cera iria à guerra contra as chamas? O Senhor pode pisar facilmente seus inimigos quando se dispõe a combater contra ele. Toca as montanhas e elas fumegam. Olha para a terra e ela treme. Esmaga a cabeça do Leviatã nas profundezas do mar. Os ventos são seus carros e as tempestades seus mensageiros. Por sua ordem existe o dia e por sua vontade a noite cobre a terra. Quem deteria sua mão e diria que fazes? Seu trono está firmado em justiça e em seu poder. Tu tens a justiça e a verdade estabelece-se e és onipotente e tenha sabedoria como sentinela de modo que és inabalável. Em adição a isso seu trono é tal que nada pode escapar do seu poder. O trono de safira de Deus se revela no céu agora onde os anjos adoram e lançam suas coroas diante dele e seu poder é sentido na terra onde a criação louva ao Senhor. Mesmo que aqueles não reconheçam o governo divino são forçados a senti-lo pois ele faz tudo segundo a sua vontade não só em meio aos anjos no céu mas também com os habitantes do mundo inferior. O inferno sente o terror do seu trono essas correntes de fogo esses tormentos indizíveis é a sombra terrível do trono da deidade quando Deus se inclina a olhar os perdidos o tormento que invade suas almas flui de sua santidade que não pode suportar seus pecados. A influência desse trono então está em todos os mundos onde os espíritos habitam e exercem o poder no reino da criatura inanimada cada folha que murcha na floresta desabitada obedecem a ordem do Todo-Poderoso e cada animal que vive nas profundezas insondáveis do mar sentem e reconhecem a presença permanente do rei onipresente. Portanto meus irmãos se este é o trono que João contemplou vejam como é impossível escapar do seu juízo quando o grande dia do juízo final for proclamado e o juiz proclamar seus decretos ordenados como lhe apraz onde poderia escapar os inimigos de Deus? Se sua imprudência pudesse transportá-los ao céu sua destra de santidade os acharia ali e se mergulhasse no mais profundo do inferno em busca de uma tumba protetora sua mão esquerda os arrancaria do fogo para expô-lo à luz da ira da sua face em nenhum lugar há um refúgio que proteja do altíssimo os raios da manhã não podem transportar o fugitivo tão velozmente como pode persegui-lo o perseguidor todo poderoso o brilho do raio misterioso que aniquila o tempo e o espaço também não pode viajar tão rapidamente para escapar de sua mão de grande alcance se subir até o céu lá tu estás e se no inferno fizesse minha cama até ali tu estás se dizia do ímpio romano debaixo do governo dos Césares que o mundo inteiro cumpria a função de uma grande prisão para ele o César porque se alguém ofendia o imperador era impossível escapar se atravessasse os Alpes não podia César achá-lo na Galha se fugisse para a Índia onde os governos estavam familiarizados com o poder de fogo de Roma de modo algum ofereceria um abrigo para quem estava sob a marca da vingança imperial mesmo assim possivelmente o fugitivo de Roma poderia prolongar sua miserável vida se escondendo em cavernas e tocas debaixo da terra mas ó pecador você não pode se esconder de Deus as montanhas não poderiam te esconder dele e mesmo que quisessem as rochas não poderiam escondê-lo veja então em primeiro lugar como deveria encher de terror as nossas mentes esse grande trono fundamentado na justiça sustentado pela onipotência e sendo seu domínio universal olhem então e vejam o trono que João contemplou no entanto este é apenas o começo da visão o texto nos diz que era um trono branco e gostaríamos de chamar a atenção de vocês para esse fato vi um grande trono branco por que é branco acaso não indica sua pureza imaculada temos não podermos achar nenhum outro trono branco eu creio que o trono de nossa própria terra de Tosa Inglaterra é tão branco e tão puro como pode ser qualquer trono na terra mas houve anos nos anais desse trono em que ele é visto manchado de sangue e alguns reinados do passado recente estão manchados de preto por sua licenciosidade e libertinagem nem sempre foi um trono de excelência e pureza e mesmo agora quando possui uma pureza brilhante bastante rara nos tronos da terra aos olhos de Deus é terreno e impuro portanto não é branco para ele e quando há outros muitos tronos que existem ainda hoje sabemos que não são brancos não é o momento de citar e chamar os príncipes ao tribunal de Deus mas há muitos deles que terão que responder por muitas coisas porque nos seus esquemas de engrandecimento não consideraram em absoluto o sangue que seria derramado nem os direitos que seriam violados raramente os príncipes guiam as mentes da realeza senão que a malandragem da política humana tenha sido a arte de reinar uma política digna de ladrões e salteadores das estradas e alguns reis são deveras desprezíveis aqui no continente europeu há muitos tronos que eu poderia descrever como negros ou da cor do carmesim quando penso na torpeza da conduta do monarca e o sangue em meio ao qual tenha aberto seu caminho para o lugar de domínio porém este é um grande trono branco um trono de uma monarquia consagrada e santa que não está manchada com o sangue contaminado da injustiça vemos então que é branco por sua pureza não é branco também porque o rei que se assenta nele é puro escutem atentamente as três repetições sagradas do hino que o coro de serafins cantam santo 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 é o senhor dos exércitos criaturas que são elas mesmas perfeitamente sem mancha reverenciam e adoram incensantemente a santidade superior e perfeita do grandioso rei ele é demasiado grande para necessitar ser injusto e é demasiado bom para ser áspero este rei não comete injustiça e não pode fazer injustiça é o único rei de quem se pode afirmar isso sem ser mera ficção quem se assenta no trono branco é ele mesmo a essência da santidade da justiça da verdade e do amor ó ele é o mais justo de todos os tronos quem não seria um súdito disposto de tal governo incomparável além disso o trono é puro porque a lei que o juiz mostra é perfeita não há nenhuma falha dos estatutos de Deus quando o Senhor vier para julgar a terra não se encontrará nenhum decreto que tenha afetado duramente a nenhuma criatura os mandamentos do Senhor são retos são verdadeiros todos são justos quem pode melhorar os dez mandamentos e encontrar melhor resumo da vontade divina quem pode encontrar algo que sobre ou que falte nos mandamentos de Deus a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma e como é bom um trono branco de onde flui uma lei como esta mas vocês sabem que apesar de uma boa lei e de um bom legislador um trono pode cometer erro às vezes e poderia ser manchado pela ignorância mesmo que não por uma injustiça premeditada mas a sentença que sairá do grande trono branco será tão consistente com a justiça que mesmo o réu culpado concordará com ela se diz que eles ficarão atônitos maravilhados porque não podem suportar a sentença e não impugná-la de qualquer maneira é um trono branco pois jamais se deu um veredicto dele que o réu tivesse algo para reclamar talvez algumas pessoas aqui vejam isso como um senso de esperança mas para os ímpios será exatamente o oposto ó pecador se tu tivesse que ser julgado diante de um tribunal impuro talvez pudesse escapar se o rei não fosse santo a impiedade poderia talvez ficar sem castigo se a lei não fosse perfeita as ofensas poderiam escapar graças a parcialidade mas ali diante do trono puro e braço e branco pecador indolente que será de ti ali e pensando bem podemos dizer que esse trono é branco para indicar que será eminentemente com os picos vocês já notaram que um objeto branco pode ser visto a uma distância muito grande vocês devem ter notado que nas montanhas galesas as cabanas são claramente distintas de tudo por serem tão brancas pois os galeses gostam de pintar suas cabanas de branco de forma que sem isso eles seriam quase imperceptíveis se ficassem com a cor natural da pedra eu acho que um atirador preferiria atirar em um alvo branco antes de atirar em um alvo de qualquer outra cor este grande trono branco será tão claro que todos os bilhões que estavam mortos e que se levantarão ao soar da última trombeta todos eles o verão e não será possível que um só olho se feche ante este espetáculo devemos vê-lo será uma visão tão impactante que nenhum de nós poderia impedir sua presença diante de nós todo o olho verá possivelmente é chamado um trono branco devido o fato de que representa um convincente contraste com todas as cores desta vida humana pecaminosa ali estará uma multidão e lá estará o grande trono branco o que poderia fazer você ver mais a negridão de sua vida que está ali com aquele contraste perfeito com a perfeição da lei e do juiz diante de quem estarás é provável que esse trono branco reflita sobre cada um o caráter deles quando cada homem que não tenha sido perdoado olhar esse trono branco sua deslumbrante brancura lhe sobrecarregará e cobrirá de confusão e terror ao ver sua própria imundice em contraste com a sua brancura ó Deus dirão como poderia suportar ser julgado por alguém como tu eu poderia enfrentar o tribunal dos meus semelhantes pois veria falhas e defeitos em meus juízes mas não posso achá-las em ti o terrível ser supremo pois a aterrorizante brancura do teu trono e o terrível esplendor da tua santidade me sobrepõe por completo quem sou eu que não passo de um pecador para atrever-me estar diante desse trono branco a próxima palavra que é usada é o adjetivo grande se trata de um grande trono branco quase não é necessário que vos diga porque é chamado de um grande trono branco é devido a grandeza daquele que se assenta sobre ele os homens falam sobre a grandeza de Salomão ele não era nada senão um príncipe insignificante falam do grão mongol título dos soberanos de uma dinastia momentana que reinou na Índia de 1526 a 1857 da sua majestade celestial na China e dos tronos de Roma e Grécia ante os quais multidões se reúnem não são nada são meros representantes dos homens não são absolutamente nada diante dos olhos do Senhor nosso Deus um trono ocupado por um mortal não é nada senão um domínio de sombras este é um grande trono porque nele está sentado o grandioso Deus de toda a criação da terra do céu e do inferno o rei eterno imortal invisível e que julgará o mundo com justiça e os povos com equidade irmãos vocês verão que este será um grande trono branco quando lembrarem os delinquentes que serão apresentados diante dele não se trata de um punhado de criminosos e sim milhões e milhões muitos povos estarão no vale da decisão e não só aqueles que pertenceram às classes menos relevantes não se tratará só de servos e escravos cujos corpos miseráveis descansaram de seus opressores na tumba silenciosa não mas também os grandes da terra estarão ali não estará ali somente o maltratado servo que trabalhou na terra por nada e a quem pereceu doce o morrer mas também estará ali o tirano senhor que prosperou às custas de seus trabalhos sem recompensas não unicamente estará as multidões que marcharam na batalha sob as ordens de seus comandantes e que caiu pelas balas e pelas bombas mas também estará ali os imperadores e os reis que começaram esses conflitos estarão ali cabeças coroadas que então não serão maiores que as cabeças não coroadas homens que foram semideuses entre seus semelhantes estarão junto com seus escravas e serão tão vilipendiados como eles o foram que maravilhosa procissão quão impotente é para o coração a imaginação de tudo isso que maravilhosa visão ah vocês multidões pisoteadas o grande nivelador agora os colocará em igualdade de condições a morte os colocou em uma tumba igual e agora o julgamento os coloca de frente para o mesmo tribunal para receber a sentença de um que não teme nenhum rei e que não se espanta ante nenhum tirano que não faz acepção de pessoas antes disso dispensa uma sentença imparcial para todos você pode imaginar este quadro a terra e o mar coberto de seres viventes que uma vez estiveram mortos o inferno está vazio e o sepulcro perdeu suas vítimas que espetáculo será Xerxes rei persa em seu trono com um milhão de seres desfilando diante dele deve ter contemplado um grandioso espetáculo mas como será este não haverá bandeiras tremulando senão as insígnias da majestade eterna não apenas meros cortesão mas os anjos estarão reunidos não haverá o som dos tambores senão o toque da trombeta do arcanjo e o tocar da harpa de milhões e milhões de santos é certo que haverá um esplendor sem igual porém não será as roupas de guerra os enfeites e bugingangas desaparecerão em seu lugar o esplendor do raio incandescente e o barulho profundo dos trovões Jesus o varão de dores com todos os seus anjos com ele descerá e a glória do céu será revelada em meio aos filhos dos homens será um grande trono branco por causa dos assuntos que serão julgados ali não será uma mera contenda acerca de uma ação judicial por uma propriedade e coisas assim nossas almas vão de ser julgadas ali nosso futuro estará em jogo não por um certo tempo não por um século mas para sempre sobre essas balanças pendarão o céu e o inferno a direita será distribuído um triunfo sem fim e a esquerda a destruição e a confusão sem fim e o destino de cada homem e de cada mulher será declarado positivamente desde o trono podes perceber a grandeza dele podes medir o céu podes sondar o inferno podes abarcar a eternidade mas mesmo que pudesseis fazer isso não poderias conhecer a grandeza do grande trono branco grande enfim porque durante toda a eternidade sempre haverá um olhar para trás meditando nos acontecimentos daquele dia esse dia será para vocês os santos o princípio dos dias quando ele dirá vinde benditos de meu pai esse dia será também para vocês que perecem o princípio dos dias igual aquela famosa noite nos tempos do antigo Egito quando os primogênitos foram preservados em cada lugar em que o sangue do cordeiro foi derramado foi os primeiros dias para Israel mas para o Egito foi a noite em que os primogênitos sentiram a espada do anjo vingador foi o início de uma noite eterna muitas mães contavam sobre aquela noite em que passou o destruidor e assim pensará vocês durante a terrível eternidade a partir do dia em que verem o grande trono branco não tirem seus olhos desse magnífico espetáculo até que tenhas visto a gloriosa pessoa mencionada nas palavras e o que estava sentado nele me pergunto se algo do que tenho dito lhes tenha conduzido a pensar solenemente nesse grande dia mas temo que tenho falado mas não alcançado os vossos corações e se não tocar o coração será melhor calar pois por favor pensem por um momento naquele que estava sentado no grande trono branco o único idôneo e adequado em todo o universo se assentará nesse trono será Deus porém escutem atentamente será também homem o apóstolo disse o dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens conforme o meu evangelho o juiz tem que ser Deus quem se não Deus seria capaz de julgar tantos seres e os julgar com tanta precisão o trono é demasiado grande para qualquer um exceto para aquele de quem está escrito teu trono ó Deus é eterno e sem fim cetro de justiça é o cetro do seu reino Cristo Jesus o filho de Deus julgará e julgará como homem e como Deus e como apropriados é isso como homem ele conhece as nossas debilidades conhece nossos corações e não podemos objetar isso que nosso juiz é ele mesmo semelhante a nós quem poderia julgar como um juiz equitativo de melhor maneira do que aquele que é osso de nossos ossos e carne de nossa carne e aí está o perfeito ajuste ele é um deus e homem mas não é só isso ele é o homem o homem dentre os homens o mais varonil de todos os homens o tipo que é o modelo da natureza humana ele será a norma em sua pessoa pois se um homem é com Cristo esse homem é justo mas se um homem não é semelhante a Cristo esse homem merece ser condenado esse maravilhoso juiz só necessita olhar para sua própria personalidade para ver a lei e olhar para suas próprias ações para discernir se as ações de outras pessoas são boas ou más os pensamentos de outras pessoas são bons ou maus os pensamentos de muitos corações foram revelados por Cristo na terra e esse mesmo Cristo fará uma exposição aberta de todos os homens no último e grande dia ele os julgará discernindo seus espíritos descobrindo as juntas e medulas de seu ser colocando nus todos os seus pensamentos e intenções do coração mesmo tu um crente passará em prova diante dele não permitas que nada te engane com a ilusão de que não serás julgado as ovelhas se apresentarão diante do grande pastor como os cabritos aqueles que usaram seus talentos foram chamados a prestar contas junto com o que enterrou o dinheiro e os próprios discípulos foram advertidos de que todas as suas palavras ociosas seriam levadas a juízo não devemos temer o julgamento público a inocência corteja a luz vocês não serão salvos permitindo que entrem furtivamente no céu e sim provado e comprovado mas na justiça de Cristo passarão pela prova com gozo pode ser que não suceda que os justos sejam julgados juntamente com os ímpios não debaterei agora os detalhes disso mas tenho muito claro que serão julgados e que o sangue e a justiça de Jesus são previstos por essa mesma razão para que encontrem misericórdia naquele dia ó pecador sucederá exatamente o oposto contigo pois tua ruína será certamente naquele dia de juízo não se requererá testemunhas para declarar sua culpa pois o juiz sabe todas as coisas o Cristo ao qual depreciaste te julgará o Salvador cuja misericórdia pisaste e a fonte em cujo sangue não desejou se lavar o depreciado e abandonado pelos homens é ele quem dará justa sentença contra ti e quem dirá senão isto é também aqueles meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles tragam cada um deles aqui e os executem diante de mim e os executem